Você já ouviu falar do projeto Pimp My Carroça? A iniciativa nasceu durante a virada sustentável em São Paulo no mês de junho. O projeto conseguiu verba com financiamento colaborativo de quem apoia a mudança de visão da sociedade sobre os catadores de materiais recicláveis. Esse projeto também aconteceu durante a Rio Mais 20 e agora procura apoio para ir para outros estados do país. Essa história está na conversa do Carlos Carlos com o Mundano, um idealizador do projeto. Nesse cenário urbano dessa megalópole terrestre chamada São Paulo, eu estou aqui com o Mundano. É um camarada que eu conheço faz um tempo e que mora no Brooklyn, meu bairro, aqui em São Paulo. E aí, mano, suave? Beleza, Carlos. E lá no bairro eu sempre vejo as carroças, os carroceiros com as frases diferentes, com os desenhos. Eu comecei a pintar em 2007 as carroças lá e agora já são 164 carroças que eu pintei. E esse nome, Pimp My Carroça? A gente quis pôr humor no projeto, então é uma paródia de uns programas inspirado num americano que chama Pimp My Ride, que é tipo dar um tapa no carro, né? Em outras palavras, é dar uma turbinada na carroça. Ela começou mesmo com a arte, com o grafite, pra dar mais cor, né? Deixar a carroça mais bacana. Mas aí, quando eu fui puxar a carroça mesmo nessas andanças, eu vi que precisava dos itens de segurança. Precisa da faixa refletiva, de um retrovisor, de uma buzina. Eles precisam de uma capa de chuva. E também fizemos atendimento ao catador. Então, a gente acabou de pegar os óculos, a gente vai entregar óculos de grau pros catadores. Juntou a equipe de voluntários, médicos, oftalmologistas, veterinários. Então, a gente atendeu desde o cachorro do catador, psicólogos, vendo um pouco da estrutura familiar, conversando com o catador. O objetivo do Pimp My Carroça é dar visibilidade, dignidade, fazer um atendimento e mudar um pouco esse preconceito que as pessoas têm com os catadores, para que a população interaja mais com os catadores, doem seu material para eles e eles tenham mais segurança para rodar por aí. Claro que é bom deixar evidente que a gente não é a favor da carroça. Porque a carroça é uma atração humana, é algo que é sub-humano você puxar meia tonelada nas costas. Mas ela existe, não adianta fingir que ela não existe. Não adianta proibir delas circulares, porque elas geram emprego. Elas são a coleta seletiva em São Paulo atualmente. E qual que é a sua visão sobre a política de reciclagem da cidade de São Paulo? Ela praticamente não existe, né? Se você for ver agora, a gente está até em época de eleição, você vai ver que está surgindo um monte de lixeira verde por aí. Parece só agora, na hora de decidir voto. Mas não tem. Na própria Avenida Paulista, não tem o coletor de reciclável. E aí, na própria Avenida Paulista, tem centenas de empresas, bancos, tudo que dizem que são sustentáveis. Gastam milhões numa propaganda e não cuidam da rua deles mesmo. Então, tem muita coisa de fachada por aí. E o legal é que os catadores são reais há muito tempo, sem precisar ficar dizendo que são sustentáveis. Se a gente enxergar o catador, em vez de um agente marginal, e sim um agente ambiental, dá essa dignidade. É um trabalho, não é um subemprego. É um trabalho, é um Nesco. E se político corrupto fosse reciclável, ia valer menos que papelão. Está falado, hein, gente? Está falado.